Passo a passo de como montar um cenário de fotos para festas juninas É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje Bem-vindo, bem-vinda! Este é o canal Você Faz, Você Decora Eu sou o Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa No vídeo de hoje a gente vai montar um cenário para fotos Para você arrasar aí nas suas festas Inclusive utilizando as flores gigantes Que já tem vídeo aqui no canal de eu te ensino passo a passo Os balões coloridos também Que foi um vídeo que está fresquinho aqui do especial festa junina desse ano Então vou te mostrar todos os passos A minha estrutura que eu utilizei Como é que eu fiz as amarrações Como foi que eu prendi Então vou te mostrar todos os detalhes para você arrasar aí nas suas festas Porque aqui você já sabe Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas Aqui no espaço hoje é diferente o estudo fotográfico Para a gente montar o nosso primeiro cenário junino aqui no canal E a gente vai utilizar algumas peças que a gente já fez Já produziu aqui em outros vídeos Vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai montar Para vocês aí já ir sentindo o clima Como é que esse cenário vai ficar maravilhoso Vamos embora porque hoje o vídeo promete Vou começar pela estrutura, certo? Essa aí é uma estrutura de metalon Eu fiz ela bem, assim, bem nas medidas de altura Vocês vão ver quando a gente montar Mas são três peças praticamente Com esse ferrinho de apoio Hoje para a gente montar o nosso cenário junino eu vou precisar De algumas varetinhas de madeira para dar o apoio Vocês vão ver como é que a gente vai montar no decorrer do vídeo Vou usar um capézinho marrom Para ir se aproximar ao piso de barro Ó, nossos balões juninos Aqui a gente já viu Um vídeo, inclusive esse vídeo aí Que está aparecendo aí na sua tela Já está no canal disponível Inclusive esses balões a gente produziu esse ano Vou precisar de fitas coloridas Aí vocês já sabem, ó, que a minha marca preferida é a Narja A gente está utilizando a fita número 5 Vou utilizar, ó, como pano de fundo Um tecido que imita o tijolinho Tá vendo? Bem rústico Bem, bem certão Dois arnões de flores artificiais E a gente vai utilizar o girassol Vou precisar, ó, de cortina de voal preta Aqui na minha cidade a gente chama isso aqui de feno Mas ela é bastante utilizada em flechas caldo Flecha fazendinha Então é bem... Você vai ver que é bem comum A gente já ver esse material nas flechas Vou precisar de um tecido de chita Porque a gente vai reutilizar a nossa namoradeira Que a gente utilizou no vídeo do Dia das Mães E aí a gente vai cobrir esse acento aí de vermelho Vai colocar a chita dando uma cor nele E as nossas rosas gigantes Que vai fazer o acabamento aqui do nosso cenário Ferramentas eu vou precisar Fita durex pra gente fixar o carpete Tesoura Vou usar o grampeador de pressão E grampo Que é um grampo específico A gente também já falou nele Fio de nylon pra gente pendurar os balões E eu gosto muito de trabalhar com esses dois fitilhos Ou fitilho preto de nylon Ou esse branco São fitilhos mesmo que a gente utiliza Em pacotes aí pra amarrar pacotes Eu uso muito E vocês já viram aqui no canal Então esses são os materiais Do nosso cenário de hoje Vou começar pelo carpete Como a gente tá no estúdio fotográfico Então eu vou usar um carpete grande Que eu tenho aqui Vou deixar ele dobradinho Não há necessidade da gente montar Abrir ele todinho Esse cenário é um cenário pra foto Então é um cenário bem pequenininho E a gente consegue montar ele Em qualquer espaço Muita gente me pergunta Onde é que eu compro carpete Inclusive carpete a gente usa muito aqui no canal Inclusive pra fazer as flores gigantes E carpete aqui na minha cidade A gente compra em lojas Que vende muito material pra sofá O plástico Essas coxas Essas Que vendem esse material de plástico Que a gente usa muito em cozinha Então carpete é carpete Aqui na minha cidade a gente compra como carpete mesmo Mas em alguns locais A gente conhece como carpete de forração Então aí os dois nomes Como vocês me perguntam muito nos comentários Em relação ao carpete Estou aqui com minha estrutura Então são três peças de metal Essa eu fiz juntamente com o meu serrareiro E ela é super fácil de montar São três peças Ela é feita bem aqui na medida Vou chamar aqui Meu ajudante pra Pra segurar o ferro Tu vem Cauê Você é meu neto Cauê Já é famoso no vídeo Tem um vídeo aí Inclusive tem uma Uma inscrita que mandou um cheiro pra Cauê Um dia desse Segura aqui Cauê Tem essa peça aqui São três peças E esse ferro aqui que faz amarração embaixo Então eu fiz Pra ser fácil mesmo da gente montar Que é só encaixe Deixa eu só me reposicionar aqui Ó, aqui eu encaixo Vou encaixar aqui desse outro lado Pode soltar Pode soltar É uma peça super fácil Dá pra você transportar ela aí num carro aberto E aqui embaixo a gente faz amarração com essa Com essa barra aqui, ó Ela encaixa Faça que banquinho aqui, cara Aqui eu tenho uma borboletinha Que eu faço amarração Pra ele ficar bem firme E tá aqui, ó Minha estrutura Montadinha É um cenário pra foto A gente vai montar o cenário Justamente aqui, ó A posição da foto Ela vai ser um pouquinho na frente Porque a gente vai fazer A lateral aqui toda Com as nossas rosas De EVA Inclusive faz o maior sucesso Aqui no vídeo Vocês vão ver como é que a gente vai fazer Essa montagem aqui Então, qual vai ser o nosso primeiro A primeiro passo, né? A gente fazer Esse pano de fundo Eu vou utilizar esse tecido Que é um tecido Que a gente compra Nas lojas mesmo Que vende tecido Ele imita o tijolinho Por que eu quis usar ele? Porque como é tecido Ele é mais barato Do que a gente mandar Imprimir Nesses tecidos de sublimação E você pode comprar A metade que você quiser Eu vou deixar o link De uma loja Que você consegue Comprar esse tecido Pela internet E aí você vai pesar E de repente Onde é que você mora O que é mais barato Se é você comprar o tecido Ou fazer a sublimação Uma coisa que eu queria Que você entendesse No cenário junino É que a gente tem a mania De colorir ele demais E aí a gente precisa entender Que as pessoas já vêm Com roupa muito colorida Por isso que eu vou utilizar Um fundo altamente neutro Bem neutro mesmo Para que quando as pessoas Pousarem no nosso cenário A gente tenha esse contraste De um fundo mais limpo Para que as roupas De fato Elas venham E façam essa diferença Para eu fazer essa fixação Eu vou fazer uma gambiarra Aqui na minha estrutura E essa estrutura Vocês vão ver Que ela dá suporte Para a gente fazer Muita amarração E transformar ele Em vários cenários Inclusive vocês vão ver Aqui no canal A gente utilizando ele Em várias versões O tecido aqui Ele está bem grandão Então eu também Não vou cortar Porque você sabe Que quando a gente Fazer esse cenário A gente pode adaptar De repente Para os locais Para os tamanhos diferentes Então eu vou Meio que esconder Tudo lá atrás E aí ninguém vai ver Porque é um cenário Para foto Que vai chamar a atenção Essa parte aqui da frente O que é que eu vou fazer Aqui eu vou prender Uma talbinha Essa é uma talbinha Fácil de grampear Daquelas molinhas Essa é a dica Então procura uma madeira Que seja fácil Você grampear Geralmente essas madeiras De pallet Que esse espaço De demolição A gente consegue Fazer essa Essa grampeação Com facilidade Aqui eu vou grampear O tecido Então eu vou amarrar A madeira aqui Na minha estrutura Só para Ela fixar a madeira Porque na verdade Depois a gente vai vir Com o tecido pregando Aqui vocês vão ver Então eu vou dar Três amarrações Eu dei uma no meio Vou dar uma aqui embaixo Eu estou apertando bem Para que a madeira Ela fique bem Bem fixa Aqui no Na minha estrutura De ferro E vou amarrar Um aqui em cima Amarração simples Você pode também Usar a abraçadeira Que é o famoso Enforcar gato Mas eu trabalho Muito com o cordão Porque além De ser mais barato A gente consegue Encontrar ele Em qualquer lugar Dica, certo? É você prestar atenção Na sua estrutura Porque geralmente Esses tecidos Eles só tem Um e meio De largura Por isso que a gente Faz uma estruturazinha Menor Para poder dar A gente não precisar Fazer a emenda Do tecido Aqui não tem Segredo nenhum Eu vou posicionar O tecido aqui em cima Ó, aqui eu Medi direitinho E eu vou ter que Grampear ele aqui Um pouquinho Afastadinho aqui Da Do meu metal Não tem problema nenhum Porque a gente vai vir Com acabamento aqui E no final Ninguém vai ver Essa parte da madeira Porque eu vou vir Botei aqui na pontinha E vou fazer a mesma coisa Lá Para que ele Consiga Ficar bem Esticadinho aqui O grampeador de pressão Eu sempre digo Não existe profissional De decoração Sem o grampeador de pressão Desse Ele ajuda muito As montagens Facilita demais A nossa vida Ele não é caro Assim Para 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 o benefício Que ele Traz Para a rapidez Está vendo? Ele hoje A gente consegue grampear Tranquilo Tranquilo Vou ensinar um truco Para você Que é truco de montagem Para você resolver Esse problema aqui Eu poderia ter botado Uma ladeira ali em cima Mas aí eu não coloquei Propositadamente Para você ver Que a gente consegue Resolver isso Com O fitilho e o durex A fita durex Vocês sabem que Eu gosto muito De utilizar a fita larga Eu não uso Na verdade Eu nem compro Aquele durex fininho Eu prefiro comprar Esse largo Esse rolando Assim grandão Porque a gente consegue Fazer muita coisa Com ele Principalmente Nessas emergências Que a gente precisa Solucionar o problema Na hora que ele Acontece O que é que eu vou fazer? Eu vou esticar o fio E aí eu uso esse preto Por duas coisas Primeiro porque ele fica Mais escondidinho Ele desaparece melhor Aqui no nosso cenário Mas o melhor dele É porque ele é um fio Que ele aguenta Um repuxo maior Diferente do branco O branco Ele é muito fininho E aí ele não Não tem essa sustentação Boa quando a gente Dá o repuxo Então eu vou Fazer uma Um fio aqui Bem esticado E vou amarrar ele O mais esticado possível Fazendo ele quase Que como se fosse Mesmo uma cordinha De violão Tá vendo? Bem esticadinha E aí o que é Que eu vou fazer agora Vou pegar a fita durex E vou fazer uma Vou prender aqui Por trás do tecido Aqui no fio Eu vou conseguir Dar essa Essa esticadinha Aqui que o tecido Tá precisando Bom Então eu prendo O durex no fio Estico aqui o tecido Pra que o fio Ele tensione E ele estique Mais aqui o tecido O que eu vou fazer demais Eu acho que Dependendo do Do tamanho do seu tecido Aqui eu vou fazer Cerca de seis Amarraçãozinhas Dessa já tá Do meu tamanho E eu sempre digo Quando a gente tá montando Fecha Acaba que a gente vai Desenvolvendo aí As técnicas Que a gente faz Pessoal mesmo Que resolve o problema Então você tem Várias formas De você fazer isso aqui Acabar com esse repuxo Eu tô indo com a forma Mais fácil Que é com durex A gente geralmente Sempre tem durex Aí nas nossas malas De trabalho Pronto Fundo pronto O que a gente vai fazer agora Eu trouxe duas varetinhas Que a gente vai trabalhar Aqui na lateral E essas varetinhas A gente vai fazer Elas todas Com as fitas coloridas Então Aqui qual é o esquema Vou pegar uma fita Vou medir aqui A minha altura Pra que fique uma Turquinha de fita Aqui nessa lateral Bem colorida Vou tirar A minha medida E vou cortar Várias Vários pedaços Aqui do mesmo tamanho Então lógico Pra gente ganhar tempo Eu vou juntar tudo aqui E vou cortar Deixa eu ver Quantos pedaços De cada Acho que a gente vai precisar De seis pedaços Pra cada lado De cada cor Eu estou trabalhando Como eu falei Com a fita número cinco Na verdade A gente vai trabalhar Com três pedaços De cada cor Porque eu estou usando Aqui Deixa eu ver Dois, quatro, seis Oito cores E aí aqui Eu abusei Nas cores Fiz bem colorido Mesmo Pra gente deixar A lateral Do decilinário Bem Bem juninho E se você está aqui Pela primeira vez Deixa eu te dar Um bem-vindo Bem-vinda Bem especial Esse é o canal Você faz Você decora Aqui eu te ensino Tudo sobre festa Todos os truques Todas as dicas A gente está no especial Festa Junina Eu sempre digo Que as festas juninas Eu sou nordestinho Então pra gente Que mora no nordeste É uma festa Muito esperada No ano inteiro Então se você ainda Não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ativa aí O sininho da notificação Pro YouTube te informar Todas as vezes Que a gente publica Um vídeo novo Tá joia Vídeo novo Toda segunda E toda quinta Às vinte e duas horas E aí eu espero Rever você aqui Várias vezes Tá joia Ó O que é que eu estou fazendo aqui Vou fazer aqui A minha A minha cortina de fita Amarrando nessa varetinha Tô dando um nozinho Aqui em cima Bem juntinha Aqui não precisa eu ir Até o final Ó A marcação é mais ou menos Até aqui E eu vou encher Com nozinhos Fazendo isso nos dois Pedacinhos Pra gente fazer essa lateral Toda de fita Tá joia Aqui ó Distribuição das cores Agora eu vou só laçar ela Aqui em cima Eu particularmente Não gosto Aqui por exemplo Aparentemente Eu não precisava amarrar Mas Vocês nunca vão me ver Deixando uma peça solta Eu tenho esse costume Medo de amarrar Eu acho que a amarração Ela dá pra gente A segurança de que Se alguém bater Acontecer alguma coisa Tá tudo seguro Tudo presinho Então não tem problema Então é uma real Um fitilinhozinho mesmo Só um pedacinho Só pra A varetinha não soltar E não correr Tô aqui com as duas As duas cortininhas de fita Tá vendo Não deixei encostar no chão Pra ficar uma cortinazinha mesmo Agora o que é que eu vou fazer Truque Pra gente fazer Pendurar os balões Eu tô com duas aretinhas De madeira E eu vou colocá-las Aqui em cima Pra gente conseguir Dar a distância Que os balões precisam Aqui no nosso cenário Agora a marcação Principal Vai ser essa Porque por exemplo A gente vai posicionar A namoradeira aqui na frente E aí vocês vão ver Como isso é importante E aí a gente vai dar A altura dos balões Pra que Ele não atrapalhe A namoradeira Então esse vai ser o truque E a gente vai fazer aqui Um fundo Colorido com os balões Por isso que a varetinha Ela tá dentro aqui Da marcação Pra que a gente consiga Pendurar de forma Bem legal Os nossos balões Vou agora utilizar O fio de nalho O nalho é transparente A gente vai deixar aqui Pra atender as bandeirinhas A última A nossa última tarefa Aqui do nosso cenário E aqui eu vou Distorcendo Meio que Vou tentar fazer Um jogo aqui Com os balões Pra que eles fiquem Bem distribuídos E fiquem bem legal Vou usar o nalho aqui Pra fazer Toda essa amarração Balões posicionados Eu já vi aqui de pertinho Como foi que eu fiz Essa distribuição aqui em cima Na verdade Quando eu botava A namoradeira aqui No meio Eu quis fazer Realmente essa cortina Eu quis fazer Essa moldura Aqui com os balões Pra que os balões Fiquem fazendo Esse pano de fundo Do nosso cenário Daí você percebe Que o fundo Precisa realmente Estar uma cor Que contraste E que faça Com que os balões Realcem Melhor no nosso cenário É por isso que evita Uma Eu sempre vejo Eu sempre vejo Em uma das falhas Grande Por exemplo São João A gente usa As festas juninas A gente usa muito Tecido de chita E tecido de chita É muito misturado É muito colorido E se você pega Um estampo Ainda mais Mais detalhado Com as florzinhas Miúdas Menores Então acaba que O seu cenário Fica muito poluído Então toda vez Que você for fazer Um cenário junino Você pensa No tecido de chita Mas pensa Em usar ele De forma estratégia Eu sempre gosto De fundo mais limpo Quanto mais limpo Eu acho que realça Mais o nosso cenário É o que vocês estão vendo Agora No fundo aqui Com os tijolinhos Eu vou usar A cortina preta De voal Pra gente fazer Esse fechamento Nas laterais Você pensa Ah o preto O preto é a melhor cor Pra gente conseguir Realçar Aqui o colorido Das fitas Então eu vou Cortina de voal Minhas cortinas de voal São bem padrões A gente já viu isso Nos vídeos de montagem Das festas Todas as minhas Cortinas de voal Eu uso A altura Que é do tecido Que são 3 metros E eu corto os pedaços De 3 metros e meio Aí eu faço Uma banhada Bem grossão Aqui ó Que eu consigo Passar o fio E deixar ela Bem franzidinha Então eu vou Franzir agora E vou colocar Essa cortina de voal Ali nas duas laterais Pra gente fazer Esse acabamento E esse fechamento Já na lateral Aqui do nosso cenário Viu que ficou Uma brechinha Aqui entre a fita E a base É justamente Nesse meio Que a gente vai colocar A nossa cortina de voal E aqui O que é que eu vou fazer agora Tu usa uma razãozinha Só do tecido Deixa eu passar aqui Por trás Pra ficar mais fácil Aqui não tem Mistério Vou amarrar aqui Na minha estrutura Puxar ela aqui Pra trás Como se eu estivesse amarrando Aqui na minha lateral Vou fazer isso Do outro lado Elas não podem Faltar de jeito nenhum Sucesso total No canal As nossas osas gigantes O que é que a gente vai fazer agora Eu vou fazer o contorno Aqui ó Do nosso cenário Todo de flores gigantes Então eu vou amarrar Então eu vou amarrar Elas aqui ó Uma do ladinho Da outra E eu vou usar O fitilho mesmo E a base É a estrutura Do nosso Do nosso Paidão Tá vendo Aqui eu vou brincar Com as cores E vou fazer Esse contorno Aqui todinho Com as rosas A rosa gigante Tá muito em alta Em 2023 Os especialistas Já dizem que Elas são tendência Também em 2024 Então você pode investir Tanto que eu digo A hora de investir É agora Então pode fazer Suas rosas Inclusive se você não Você tá aqui no canal Pela primeira vez Deixa eu te falar Tem um vídeo Onde eu te ensino A fazer as rosas Com todos os truques Todos os detalhes Inclusive Tem um super molde Que aí você pode Adquirir pelo precinho Bem pichototinho E fabricar As suas próprias rosas O super molde Vem uma aula Praticamente aula impressa Com os moldes Em tamanhos reais Então Vou deixar aí O whatsapp Do canal Pra você entrar Em contato com a gente E adquirir O seu super molde Receber aí Do conforto Da sua casa Na verdade Super molde Quando a gente pensou No super molde A gente pensou No super molde Pra essas pessoas Que às vezes tem dificuldade Com as redes sociais Tem dificuldade Com imprimir arquivos Na sua cidade É muito difícil Eu sempre penso Que uma parcela Muito grande Das pessoas ainda No nosso país Que não tem Tanto acesso A questão Da internet De impressora Então o super molde Ele é pra isso Pra facilitar Aí a sua vida Você adquire Você adquire e recebe Aí na sua casa A aula impressa Com os moldes Com todas as etapas Inclusive eu deixo O endereço dos materiais De onde você Comprar os materiais Então ó Você não tem mais desculpa Pra produzir Suas rosas gigantes Então vai lá No nosso whatsapp Pede as informações Do supermodo Que eu vou ter o prazer De te mandar Tá joia Vou continuar aqui A fixação das minhas rosas Pra gente vir quase já Pra finalizar aqui O nosso cenário Rosas posicionadas E olha só Como o nosso cenário Já tá ficando maravilhoso Fecha junina Não pode faltar As bandeirinhas Então agora O que a gente vai fazer A gente vai fazer O acabamento ali Do teto Todo de bandeirinhas Eu tenho um truque Pra te ensinar Toda vez que você For fixar bandeirinhas Aí na sua decoração Evita tá colocando Bandeirinhas nessa posição A gente consegue Encher mais o cenário Quando ela fica Nessa posição E aí a gente vai levar Em consideração O nosso cenário Então se eu colocasse Aqui no meu cenário Elas retinhas assim Rente aqui com a câmera Ela não tinha Uma visualização tão boa Como ela tem nessa posição Então a gente sempre vai Prechar atenção Qual é o nosso cenário E a gente vai cruzar Sempre de um lado Pro outro Nunca ela de frente É um truquezinho besta Mas que no efeito visual Faz uma diferença Muito grande Aqui não tem Segredo nenhum Eu vou amarrar De um lado Aqui da minha estrutura E aí vou cruzar Elas bem juntinhas Para a gente fazer Aqui um teto Todo de bandeirinha Então ó Estiquei de um lado Vou esticar do outro Vou agora fazer Voltas bem pertinho Uma da outra Para ficar bem cheinho E aí eu vou desencontrar De uma bandeirinha Para a outra Para que a gente consiga Ir fechando bem aqui Tá vendo E aí eu vou Amarrando Bandeirinhas finalizadas Eu sempre brinco E digo assim Que as pessoas acham Que pendurar bandeirinha É muito fácil Muito simples E muito rápido Que não é Quem pendura bandeirinha Sabe que não é Depende do espaço É muito cansativo Não é uma tarefa fácil E pendurar bandeirinha Também requer arte Porque como eu falei Para você Tem truques Que a gente consegue Valorizar muito o local Se a gente colocar As bandeirinhas Do lado certo Praticamente O nosso cenário Aqui tá quase pronto O que eu vou fazer agora É posicionar na moradeira E botar os dois acessórios Para a gente finalizar Essa namoradeira A gente fez Ela foi especial Dia das mães Dia dos namorados Então a gente deixou Ela toda vermelhinha Fez parte do nosso cenário Monocromático Inclusive vou deixar aqui Na descrição do vídeo E lá Nos cards Também para você Depois assistir Um cenário Que a gente fez Lindo Todo vermelho Fez o maior sucesso Para eu não deixar Exatamente igual O que é que eu vou fazer De chita Olha essa chita É bem É bem colorida É bem chita mesmo E eu vou grampear ela Aqui no acento Você assistiu o vídeo Você sabe que esse acento É solto Olha só A namoradeira é velhinha E aqui eu vou grampear Por cima mesmo Do vermelho Não vou nem Me preocupar Em tirar o tecido vermelho Vou deixar ele aqui E vou grampear Dando uma cara nova De mais alegria Que essa namoradeira Eu amo essa namoradeira Inclusive eu já vou te dizer Você vai ver ela muito Aqui no nosso cenário Porque eu acho que é uma peça Que deixa o cenário Bem aconchegante Um toquezinho assim De vintage Aquela coisa mais antiga Aqui eu vou Toda com grampo E olha só Nosso tampo aqui Já repaginado Para o nosso cenário Do Nino E olha só Como um pequeno detalhe Já dá uma diferença Tremenda A nossa namoradeira Ela parece que assim Se transformou Com esse pedacinho de chita Que a gente colocou ao redor Para finalizar O que é que eu vou fazer Dois arranjos Artificiais E eu estou usando Girassóis E um toquezinho aqui Do Do seixo de cipó Vou deixar os dois aqui Juntinhos E vou distorcer Com dois elementos aqui Super juminhos Que é o feno Porque nesse bloco De capim É muito utilizado Nas fechas calcas Fechas fazendinhas Então é um É um acessório Bem comum Da gente Que trabalha Com decoração Ele suja bastante A gente vai O capim Ele vai soltando E olha só O cenário aqui Todo pronto O passo a passo Que você acompanhou Inclusive com várias festas Que a gente já Produziu aqui no canal Vou te mostrar aqui Os detalhes aqui por trás Só para você ver Que todas as amarrações E tudo aquilo Que eu te mostrei no vídeo Realmente não aparece A gente fica um cenário Muito legal Não tenho dúvida nenhuma Que um cenário desse Ele vai fazer o maior sucesso Em qualquer festa Que você colocar ele Seja na festa da escola Na festa da igreja Na festa do seu clube Na festa do bairro Na festa da sua casa Então ó Em qualquer lugar Um cenário Que a gente chama Esse cenário De cenário enxagramado Que as pessoas Curtem demais Tirar foto Pochar na hora Então é um cenário Que é sucesso garantido Então vem ver aqui Os bastidores Para você ver Como é que ficou Aqui por trás E a amarração Todinha do nosso cenário E aí deixa eu Chamar logo a sua atenção Aqui ó Para o fundo Olha como esse fundo De tijolinho Ele valorizou O colorido dos balões Tá vendo É Precisa ser um fundo Que seja um fundo Que case com seu Com a sua temática junina Mas que ele não roube A cena dos balões Bandeirinha lá em cima Tá vendo Você vê ó Não tá nem muito juntinha Uma da outra Deixa eu te mostrar aqui ó Pra você ver o espaçamento Olha o espaçamento Não tá tão juntinha E daqui da frente Olha só como eu vejo Uma cortina bem Bem certinha Balãozinhos com linha de nylon Tá vendo Fica muito Sutil aqui no cenário Você quase nem vê Brinquei com a altura Tá vendo O tamanho dos balões Então botei ó Posicionei os menorezinhos Mais na frente Os maiores atrás Desci aqui ó Com dois tamanhos médios Isso a gente produziu Muito legal no nosso vídeo Deixa eu te mostrar aqui atrás A amarração das flores Então ó Flor amarrada aqui Com fitilho Tá vendo O espaço Você vai dando De acordo com o tamanho Da sua flor Olha a amarração aqui ó Da cortina E dos barrotezinhos De madeira lá em cima O nosso fundo aqui Do nosso cenário Tá vendo A madeirazinha aqui Amarrada Como a gente mostrou Então Muito simples De você amarrar E você pendurar É um cenário Que você consegue Montar ele rapidinho E aí ele tem Um visual Muito legal E esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero que você tenha gostado Se gostou Não esquece De deixar seu joinha Aqui no canal É muito importante Se ainda não se inscreveu Se inscreve E aproveita E ativa o sininho Da notificação Pessoal Estou deixando A playlist do especial Fecha Junina Aqui ó Um grande cheiro E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau